Igual, soma, abre parênteses. Vamos colocar agora a1 asterisco a2, ponto e vírgula, c1, c1, acento circunflexo a3. Professor, que mistureba aí nessa função soma? Tu colocou ponto e vírgula, colocou asterisco, que significa multiplicação, e colocou também o acento circunflexo, que significa potência. Por que eu fiz esse exemplo mais complexo? Porque dentro da função soma, nós podemos ter outros operadores e até outras funções. Lembra, cada argumento da função soma é independente e produz o seu próprio resultado. Então a dica é verificar onde está o ponto e vírgula, porque é ele quem separa os argumentos da função. Aqui eu tenho um primeiro argumento da função soma colocando uma multiplicação, a1 multiplicado por a2, já que o asterisco significa multiplicação. No segundo argumento da minha função soma, eu tenho um acento circunflexo, que indica a potência. O que vem antes do acento circunflexo é a base, e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. Portanto, eu tenho dois argumentos na minha função soma, porque quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Cada argumento é independente e produz o seu próprio resultado. Então, nesse caso, tu pode resolver cada argumento de forma independente. Um não precisa se relacionar com o outro. Aí tu resolve o primeiro argumento, obtém um resultado. Depois tu resolve o segundo argumento e obtém um outro resultado. Ao final, tu vai somar os resultados da tua função soma. Vamos fazer isso. O primeiro argumento da função soma diz a1, que vale 4, multiplicado por a2, que vale 3. 4 multiplicado por 3 é 12. Então, 12 é o resultado do primeiro argumento da minha função soma, que é 4 multiplicado por 3, que deu 12. O segundo argumento é um cálculo de potência. C1, que vale 5, acento do circunflexo A3, que vale 2. Portanto, é 5 no expoente 2. 5 no expoente 2, porque o que vem antes do acento do circunflexo é a base. E o que vem depois do acento do circunflexo é o expoente. 5 no expoente 2 é 5 multiplicado por 5, que o resultado é 25. Então, o resultado do segundo argumento dessa minha função soma é 25. O resultado do primeiro argumento é 12. Então, eu vou somar 12 e 25. 12 e 25, qual o resultado da minha soma? Vamos lá? 37, então, o resultado da minha soma. Por quê? Ele somou o resultado do primeiro argumento, que era 12, e o resultado do segundo argumento, que era 25. Lembra? Cada argumento é independente. O primeiro argumento tinha uma multiplicação e deu resultado 12. O segundo argumento era independente, tinha um cálculo de potência e deu resultado 25. Somando 12 e 25, obtive o resultado 37 para esta minha fórmula aí, usando a nossa função soma. Então, é muito importante que tu perceba isso. Eu fiz vários exemplos aqui de função soma. Pode aparecer função soma só com ponto e vírgula. Pode aparecer função soma só com dois pontos, indicando a soma de um intervalo. Pode aparecer ponto e vírgula e dois pontos, somando um intervalo e outra célula. E pode aparecer função soma, onde cada argumento tem algum tipo de cálculo ou fórmula. E aí, lembra, cada argumento é independente e produz o seu próprio resultado. Tu tem que encontrar o resultado de cada argumento e, ao final, somar esses resultados. É assim que funciona a nossa função soma aí dentro das planilhas de cálculo. Certo? Perfeito. Bom são.